Salve, salve Felipe Gaspari, salve, salve a firma, salve, salve Roda do Tanque Tamo junto, tamo em casa, irmão Irregular Máximo respeito, família Sonhos que me impedem de dormir De manhã Um bom motivo que é pra não cair Amanhã Algo que possa fazer sorrir Que é pra não Ser igual alguns que tão aqui 100 K.O. Sem neurose e chapa que é 100 K.O. Carne anda fraca e o coração gelou Ainda não ao ponto de ligar o amor de luz 100 K.O. De rola é 100 beats Muita fé pros nossos porque o céu é o limite Sente só o sabor e o cheiro de hit Nós que tá no páreo fazendo o peso nos beats Ah, sei aonde é meu lugar Sei muito bem onde eu vou Saber onde quer chegar Querem saber quem eu sou Mas cê sabe quem eu sou Se não sabe ouviu falar Incomodados As pessoas trouxas essa noite vão ter que se mudar Life de malandro Fique jogador Jogo joga bucha roda E eu sigo no flow E vejo meu rumo pagando consumo e consumindo ódio Eu vou sem tela pra terra e sem ela Só quero pódio Não me torno escroto Ou vulnerável E sinceramente eu sou escroto pra caralho Muita paciência, muita essência e trabalho Muita experiência que me fez virar um fanático Fazendo amor com a vida Até não mais aguentar Imaginando como que essa porra vai virar Eu já fui uma bebida Eu tô achando que agora vai Se não for Nós tomamos aquilo Lando no mesmo lugar Sonhos que me impedem de dormir Que manhã Um bom motivo que é pra não cair Amanhã Algo que possa fazer sorrir Que é pra não Ser igual alguns que tão aqui Sem caô Sem elas e chapa Aqui é sem caô Caricando a fag O coração gelou Ainda no maior ponto de negar O amor vivo Sem caô De rola é sem luz Muita peca os nossos O teu céu é o limite Sente só o sabor E o cheiro de hit Nós que tá no páreo Fazendo peso nos beats São cinco pras quatro Eu ainda nem dormi Milhões de acasos Eu só penso em sumir Daqui Bêbado, estressado Nômade, solidário Dono de um fogo único Pra cortar seu barato Sem coca no prato Sem fofoca E sem boata Só o desprezo Pra otário Solta o peso delegado Falaram Repita, trepida, ferida Saram Na vida Uns vivem, difuntos vagam Dono do meu próprio nariz No abaixo e no afundo Enflé no chão de giz Vida e morte por um triz Século XXI Verão do noites e dias Fudendo o mundo Como eu sempre quis É Maior vingança é superioridade Meu mano Só não confunda Com falta de humildade Falar tu Hoje eu senti uma falta de humildade Do amor Sem medo de me jogar Que pena Problemas 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 Cabeça erguida irregular Meu som é a droga Pra viciar centenas Problemas 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 Sonhos que me impedem de dormir De manhã O meu motivo Que é pra não cair Amanhã Algo que possa fazer fluir Que é pra não Ser igual a alguns que tão aqui Sem caô Sem neurose chapa que é sem caô Carre anda fraco o coração gelou Ainda não é um ponto de negar o amor Digo sem caô Enrola essa em beat Muita fé pros nossos Porque o céu é um limite Gente Só o sabor E o cheiro de hit Nós que ta no paro Fazer um defesa nos beat Tchau Tchau Tchau